Ei, vamos pedir uma coisa pra comer? Ah, vamos pegar um lanche? Você disse que não tá gostando mais do lanche aqui, sim. Tô em live, tá? Você me chama na lanche? Eu te falei duas vezes que eu tô em live, você, você nem ainda. Aí você tá... Pô, da 26 não é fácil pra mim. Relaxa. Vamos pedir uma coisa pra comer? O que você tá aqui te comendo? Eu pedi um doguinho. Ah, para, salsicha. Logo você, não gosta de salsicha. Porra, eu faço salsicha no almoço e... Não, peraí. Peraí, peraí. Salsicha de mistura eu não gosto. Piro ovo, qualquer coisa. Não, frito. Frito. Não, vamos cá, vamos conversar. Negócio é o seguinte, vamos lá, vamos lá. Cara, cara... Ó, não, fala a verdade. Cara, ovo frito? Da hora. Quando eu terminar a live, quantos ovos que eu frito? Uns oito. Uns oito ovos, não é? Eu como oito ovos fritos quando eu terminar a live, às vezes. Eu sei que isso não é muito saudável, mas eu gosto, tá ligado? De arrozinho pá, não sei o quê. O problema é ovo cozido. Eu não gosto de ovo cozido. Ovo cozido de mistura com arroz, não dá liga. Pega um ovo cozido... É saudável. Pega um ovo cozido, joga no meio do arroz e vê se quica. É horrível, mano. Eu firo frito. Salsicha. Pô, mano, doguinho. Salsicha em conserva. Aí, pô... Por que que você não comeu nenhum doguinho na festa juninal da família? Porque tinha coisas muito mais gostosas pra comer? Tipo... Bolo de banana? Não, assim, natural mesmo. Pede lá, eu peço aqui, porque eu vou pedir uma coisa diferente de você, certeza. Eu nem quero pedir nada. Você que veio com a ideia. Ah, você não quer? Não. Ah, então pede pra nós dois alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que não seja lanche lá, batata, só só pro quê? Lanche aqui. Comida japonesa. Então, eu vou pedir lá no Banzai, fechou? Toca aqui. Você acabou de falar o cartão de creche, tá cheio de doido. Eu peço aqui, cachorro quente, na moral. Não quero. Eu não faço aqui, tem pano. Faz um panoide, então. Não, tem que ver. Eu comprei um pano francês, viu? E tem só o xixão na ajuda dele. Tem que ver, tem que congelar, tá cheio. Ah, depois eu vejo mais tarde que eu pego, então. Então não me enche o saco. Casa pra vocês irem, tá? Ah, tá, tá bom. Beleza. Você está vendo até onde? E aí E aí E aí